Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês a resenha, alguns detalhes e pontos que eu consegui observar sobre a base reformulada, a nova base da Ruby Rose. Vi que a mudança foi pequena, porém significativa e que vale a pena com certeza abordar com vocês. E pra começar a gente vai falar um pouco mais sobre a embalagem. É a mesma embalagem da base anterior, base líquida mate na frente, atrás de todas aquelas descrições importantes, necessárias que o produto deve ter. Aqui do lado eu tô colocando a base anterior, a embalagem anterior, então como vocês podem ver, é a mesma. É a embalagem de bijinaguinha, contém 29ml de produto, ó, exatamente a mesma embalagem. Vem o tom aqui na frente, ó, L4. Vocês estão vendo aqui, a minha embalagem antiga não tem, vem só do lado aqui, assim como essa aqui também. E a minha tonalidade é L4, é a tonalidade que eu vi que melhor ficou na minha pele, ficou mais natural, ficou mais uniforme. E essa tonalidade, ela tem um fundo meio amarelado, que eu particularmente gosto. Não é tão amarelado, é um amarelado meio pro bege. Um dos grandes erros, e posso dizer até um dos grandes problemas que ocorreu nessa nova embalagem, nessa base reformulada, é o fato deles mudarem em nada a embalagem pra que o cliente consiga diferenciar, saber que ela de fato é uma base nova. Erro esse que a Dylos já anteriormente cometeu também, foi motivo de muita reclamação, até porque como que a cliente vai saber que aquela base é reformulada, que aquela base é nova, não tinha nenhuma alteração, nenhum destaque que fizesse com que ele chamasse a atenção. Quem me acompanha sabe que eu não comprei essa base, eu recebi da marca pra poder testar, e eu percebi, vi que a base de alguns meninos que também receberam, veio uma etiqueta colada, escrito nova fórmula, se eu não me engano. E outras não, outras vieram sem etiqueta. A minha foi sorteada, veio sem etiqueta, e ao compartilhar lá nas redes sociais sobre essa nova base, que eu tava em dúvida, eu não sabia, eu não tinha nem como eu saber se era base nova ou não, algumas meninas me retornaram, mandaram mensagem informando que eu teria que olhar o número do lote, e ao conferir, batia com a numeração que elas me passaram. Então, no vídeo eu acho que não vai dar pra ver direito, mas o número do lote é 16J0130. E junto com o produto, vem uma cartinha, o qual a marca diz que a base, ela é super mate e possui cobertura turbinada. Eu entendo que o acabamento dessa base tá mais mate do que a anterior, tá mais opaco, e tá com uma cobertura maior. Optei por fazer a aplicação com a esponjinha, que é a forma que eu tô achando melhor de espalhar essa base, já que ela tem uma textura bem mais cremosa que a anterior. Outra coisa interessante é que ela parece que tem uma liga. Sabe aquela máscara, aqueles produtos efeito teia? Então, conforme eu tô espalhando aqui, vocês vão observar que ela meio que puxa como uma ligazinha. Achei muito interessante. Mas confesso pra vocês que a minha experiência espalhando essa base com o pincel não foi muito boa não. Então, eu tô preferindo mais com a esponjinha, eu acho que tá dando pra espalhar melhor, deixar mais uniforme. A base mesmo tá aderindo um pouco melhor na pele com a esponjinha. O que eu pude notar é que a textura dela tá muito mais encorpada do que a base anterior. Ela tá mais densa, tá mais pesada, digamos assim. A anterior tinha uma textura cremosa, mas era mais líquida. Não sei explicar direito pra vocês. Era mais fluida. Essa nova base, ela tá muito mais opaca mesmo. Ela tá de fato mais seca. Nas primeiras vezes que eu testei, tem até vídeo aqui anterior que eu já tava testando usando essa base e compartilhando com vocês. Eu senti um pouco de dificuldade pra espalhar com o pincel. Não sei, parece que ela grudava no pincel e não polia. Não ficava uniforme. Quanto à cobertura dessa nova base, eu achei que ela ainda tá com uma cobertura muito boa. De média pra alta, na minha opinião. E eu achei que não mudou muito comparado à base anterior. Na minha opinião, eu achei que tá a mesma coisa. Vocês vão ver a aplicação das duas durante o vídeo e vocês tirem a conclusão de vocês. Mas isso é o que eu pude notar. O acabamento na pele da nova base, de fato, fica muito opaco. Fica bem cego. Assim como a anterior, ela também dá uma oxidada. Mas é bem de leve. É aquele que se adapta ao tom da pele. Pra quem usa a L4, eu percebi, eu notei que a nova tá mais amarelada, um pouquinho mais clara que a anterior. A anterior tá um pouquinho mais pro bege, não tá? Também tem o fundo amarelado, mas mais pro bege. Eu tô com a mesma pele que eu mostrei a aplicação da base, sendo que eu finalizei com uma maquiagem um pouquinho mais básica, mais leve. Continua assim como eu mostrei na aplicação ali pra vocês. Desse lado eu tô com a base nova e desse lado com a base anterior. Já faz algumas horas que eu fiz essa aplicação. Já tô um tempinho já com essa maquiagem pra vocês conferirem. Apliquei apenas a base, não apliquei pó, não apliquei corretivo, apenas bronze, blush e a área dos olhos normalmente. A cidade é que quanto a cobertura, eu não vejo diferença nenhuma de uma base pra outra. Tentei aplicar a mesma quantidade de produto. Na área dos olhos também não apliquei sombra, não apliquei nada. Então vocês estão vendo o quanto acumula as duas. Eu fiz o teste da transferência pra vocês. Apliquei um papel limpo e aí vocês vão conferir que não saiu nada. Depois de um tempinho, não transferiu, não saiu nada de base. Porém, como eu disse pra vocês, eu já tô algumas horas, horas com essa base. Comecei a suar, tava fazendo as coisas, fazendo comida. Comecei a dessecar com o mesmo papel e transferiu, como eu disse pra vocês. Eu não finalizei com pó. Então aqui vocês vão ver, ó. Essa base é dessa área aqui, dessa região onde eu suro bastante. Então fui secando e foi transferindo. No geral, é uma base muito boa. Tem esses dois tópicos que eu consegui observar de diferença, que é quanto a textura e acabamento. Que, de fato, é uma textura mais encopada, um pouquinho mais pesada. E o acabamento bem mais mate, bem mais opaco. Eu, em particular, eu acho que eu ficaria com a base anterior. Eu não sei, tenho mais dúvidas ainda. Não sei dizer ao certo pra vocês o valor dessa base. Mas eu já vi em algumas lojas aqui no Rio vendendo na faixa de 14 e 16 reais. É bem difícil encontrar ela abaixo disso aqui no Rio de Janeiro. Pelo menos pelas lojas que eu passo. Mas as duas tem um ótimo resultado, acabamento. A proposta de produtos de qualidade e preço também é algo que a gente tem que levar muito em consideração. Então foi isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe. Clique aqui no gostei pra eu saber que você gostou. Se você já usou essa base, compartilha com a gente a sua experiência. Isso vai ajudar bastante a tirar dúvidas de todo mundo. E a gente saber como a base reagiu em cada pele. E se não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever também pra ficar por dentro dos últimos vídeos. Então foi isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo, fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.